Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, para essa receita e nossa massa de pandeló, vocês vão estar precisando aqui de 6 claras e 6 gemas, tá bom? Primeiro vamos começar a bater as nossas claras. Vamos para o passo a passo? Bom pessoal, com a batedeira já feita, já a nossa clarineve, agora a gente vai estar adicionando 6 gemas, 1 xícara de açúcar e 240 ml de leite morno, tá? Aí a gente vai jogar aos poucos a gema, uma por uma, depois o açúcar e o leite, tá? Sem desligar a batedeira. Bom pessoal, já tirei a nossa massa lá da batedeira e coloquei aqui nessa bacia, tá? Agora a gente vai estar colocando 2 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Vou estar peneirando elas, mas eu vou estar colocando aos poucos, tá bom? E vou misturando conforme vocês vão ver no vídeo. Ó, já peneirei aqui 1 xícara, tá? Aí vocês vão misturar ela assim, ó, sempre de baixo para cima. Tá? Para ela não perder essa consistência da massa, para ela ficar bem fofinha, tá bom? Ó, sempre de baixo para cima. Vou peneirar mais 1 xícara. Bom pessoal, já misturei aqui, tá? Acrescentei mais 1 xícara de farinha, o total foram 3 xícaras. Dá mais ou menos 360 gramas de farinha, tá? E a massa, ela fica assim, bem airada, tá vendo? Aí agora eu vou estar colocando 1 colher cheia de fermento, tá? 1 colher de sopa. Feio o fermento, agora é só a gente misturar. Bem delicadamente a nossa massa. Fazendo isso, eu vou estar untando uma forma com margarina, tá? E farinha. E vou estar levando no meu forno, no forno médio, tá? Até estar dourando um pouco essa massa. Façam o teste do palito na casa de vocês. Aí eu volto e mostro para vocês o resultado final dessa massa, tá bom? Coloquei a nossa massa aqui nessa forma, tá? Um também aí, tá com margarina e farinha de trigo. Vou estar fazendo ela maior, vou fazer um bolo só. Mas caso vocês queiram fazer um bolo de andar, vocês podem estar usando uma forma redondinha assim, ó. Dá para fazer uns 3 bolos, tá? Usam 3 formas. 3 bolos, dá para vocês fazerem de camadas, tá bom? Agora eu vou levar o bolo ali para assar em fogo, em forno médio. Assim que dourar e eu desenformar ele, eu mostro para vocês o resultado final, tá bom? Bom, pessoal, meu bolo já saiu do forno, tá? Eu até cortei um pedaço aqui para vocês verem. A gente decidiu fazer bolo de pote aí, eu decidi cortar ele assim só para mostrar para vocês como que ele fica por dentro, ó. Olha que massa, gente. Façam aí na casa de vocês, depois me contem o que vocês acharam dessa receita, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E aí